O Salão Internacional do Transporte Rodoviário de Cargas, Fenatran, começou. O programa Baia Motor, que esteve lá e conversou com o presidente da Anfávia sobre o assunto. Confira. Olha, não poderia ser melhor. O mercado de caminhões deu um crescimento, está com um crescimento maravilhoso, os números são fantásticos e está aqui agora começando o 22º Salão Internacional do Transporte Rodoviário de Cargas. E eu estou ao lado do presidente da Anfávia, Luiz Carlos. Luiz, o momento é muito importante e o mercado está reagindo muito bem. Vocês estão muito otimistas com isso, né? Nós passamos por uma grande crise, como vocês sabem, mas esse ano, já até setembro, nós conseguimos vender tudo o que nós vendíamos e o ano todo, o ano passado, né? E a expectativa é que o mercado de caminhões possa ser acima de 100 mil caminhões esse ano, é a expectativa da indústria. E estamos bem otimistas, né? Nós temos um momento de renovação de frota, puxado pelo setor do agronegócio, mas também estamos vendo outros segmentos começarem a renovar sua frota. A questão da estabilidade da inflação, a redução da taxa de juros, um pequeno crescimento do otimismo dos empresários está ajudando o mercado. E a FENATRAN é o grande, é o grande momento da indústria, né? Estamos aqui com grandes novidades, todas as montadoras com muitas novidades em conectividade, em combustíveis alternativos, em eletrificação, em itens de segurança. Então, além de ser uma feira trazendo muitos produtos, também está trazendo muitos serviços para o nosso transportador. Então, por isso que a gente está achando que é um grande momento e é também uma feira de negócios. Então, nós temos muitos clientes trazidos por diversas montadoras, concessionárias, para tentar estimular mais negócios e fazer esse país crescer. Mas, Luiz, os números são emocionantes mesmo, porque é um aumento de 30% no número de expositores. Com isso, vocês estão esperando também um aumento de 20% no público que vai vir por aqui. O que está fazendo tudo isso movimentar, assim, esse mercado? É uma indústria muito forte. Como a gente sempre fala, né? O PIB voltando a crescer, essa indústria vem junto. E aqui também vale destacar que a gente tem as montadoras, mas tem os implementadores, encarroçadores, empresas de serviços que atuam no setor. Então, é um grande momento do setor e a gente vê com muito carinho, né? É muita alegria esse momento que o setor passa. Uma coisa que a gente ficou muito atento aqui é que está todo mundo falando em segurança e todo mundo falando em tecnologia, mas segurança em primeiro lugar. A indústria tem que pensar como é que pode oferecer produto para o nosso cliente, para que ele tenha um transporte mais eficiente, que ele tenha menos parada, que ele tenha menos consumo, melhorando o negócio do nosso transportador. Um dos itens é segurança, né? Quando tem acidentes, essas coisas, ele fica com o caminhão parado, fora o risco de ir envolvendo vidas nas estradas. Então, esse item de segurança é um tema importante para a indústria. Tem muita gente trabalhando nessa área e é o que é bom para a indústria, para o nosso transportador e para a sociedade em geral. Os avanços também dos estudos que vocês fizeram com relação a combustíveis, a eletricidade, a tudo isso, é gás, como fica isso? É, esse também é outra questão. A ambiental é uma coisa que preocupa o setor, está na nossa discussão diária. Cada montadora está procurando investigar, pesquisar uma tecnologia. Então, tem indústria falando em gás, biogás, biocombustível, HVO, que é um diesel hidrogenado, e tem gente falando em eletrificação. Então, como você pode ver, a indústria está investigando, estudando, investindo em todas essas tecnologias para poder oferecer alternativas para o nosso transportador que tragam também um meio ambiente mais sustentável. Falando nisso, uma das coletivas aqui foi da SIE. Fala muito sobre isso e muitos estudos e muitas palestras. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Então, essa aí também faz parte aqui do evento da FENATRAM. É um debate, um congresso, onde nós vamos também atrair vários assuntos envolvendo mobilidade, segurança, sustentabilidade. É um painel de debates também para falar sobre o futuro, falar sobre desafios, falar sobre as dificuldades. É também uma forma de apresentar estudos de estudantes, de engenheiros que estão trabalhando na área. É também uma oportunidade de estimular estudantes a discutir o futuro, discutir a mobilidade. Então, é um outro painel muito bacana que tem aqui, que a gente apoia bastante. Luiz, em quase todas as coletivas, os dirigentes falaram que estão muito otimistas com relação ao Brasil e que vão manter investimentos e vão, inclusive, aumentar investimentos. Como a Anfabia vê isso? É, a Anfabia vê com bons olhos. O Brasil é um país muito grande, tem setores, tem mais de 200 milhões de habitantes, precisa de transporte. O Brasil está voltando a crescer, depois de um momento muito difícil. Nós temos desafios na infraestrutura, temos que a construção voltar a crescer. O agronegócio continua sendo um grande puxador de negócios. Mas a gente está começando a ver na economia outros setores crescerem na mesma velocidade ou voltarem a crescer. Isso é bom para a economia, é bom para o setor, é bom para a distribuição de alimentos, roupas, materiais em geral da economia. Então, a gente está bem otimista, sim. E a indústria vê o Brasil com grande potencial e está investindo. Ou seja, o país faz parte do planejamento estratégico de todas as montadoras do ponto de vista global. O Brasil faz parte do planejamento global de cada montadora. Parece que a única coisa que não está crescendo muito são as exportações. Vocês têm alguma saída de imediato para elas ou a Argentina ainda continua sendo um calo? A Argentina é um problema do setor. Nós vemos a crise na Argentina esse ano. Talvez a recuperação ainda não vai acontecer no ano que vem. Eles têm eleições esse ano. Mas a Argentina é um parceiro fundamental para a economia. A integração entre os dois países é fundamental. E a gente vê a Argentina talvez demorar um pouquinho, mas vai voltar a crescer, sim. Agora, enquanto a Argentina ainda não vem, cabe a nós, indústria automobilística, buscar outras alternativas. Nós atuamos em outros países. Tem muita exportação forte para Chile, para Peru, para México, para Colômbia, para outros países da América Latina. E também estamos olhando fora da América Latina, procurando Oriente Médio, África e até alguns países da Europa. Outra coisa que várias montadoras também trabalham não é só exportar o produto. Dá para exportar câmbio, motor, eixos. Então você exportar para as suas matrizes e ter mais negócios que geram mais divisas no país, gera mais recursos, gera mais emprego. Isso é bom para todo mundo.